Calma lá, esse aqui eu desenho e vocês acertam, é isso né? Ok, então vamos lá, deixa eu colocar aqui, deixa eu autorizar aqui E vamos lá, eu desenho e vocês acertam, tá? Tem que colocar a câmera aqui, segundo eles, calma lá Calma lá, deixa eu só fazer de uma forma melhorzinha aqui Deixa eu cortar bonitinho a câmera, ok? Cortar um pouquinho em cima Não, não, demais, cortei demais Aqui, aí eu vou deixar aqui bonitinho Ó, calma Beleza Beleza, assim tá legal né? Desse jeito aqui tá legal né? Acho que não precisa nem colocar, recortar inclusive Não em cima né? Tá massa Deus abençoe Ó, gostei da música hein mano Bom, vamos lá, vamos lá Palavras do sistema, palavras pessoais não, palavras do sistema 90 segundos, não, menos né? 60 segundos 15 rodadas não, 30 rodadas Bora lá Eu desenho e vocês acertam Tira a música Não, deixa eu, posso deixar a musiquinha baixa então? Deixar a música bem baixinha Nesse volume a música tá boa? Pô, a música é legal, dá um climinha mano Tá ótimo, tá muito baixo E agora, e agora, tá um, tá legal? Tá safe, tá safe? Boa, tá ótimo, então demorou Então bora lá, então bora lá Isso aqui vai ser legal hein Isso aqui vai ser legal, bora Boa sorte a todos aí Agora de streamer escolher uma palavra Ai, aparecem duas palavras aqui pra mim Legal Quanto tempo eu tenho pra desenhar mano? Eu não sei né Bom, vamos lá, vamos lá Eu vou escolher as mais difíceis, ok? Eu vou escolher as mais difíceis, mano Porque é pra vocês se virarem Bora lá O bagulho vai ser louco isso aqui Beleza Fala de... Beleza O Victor O Victor acertou que era uma arara Mano, como o Raios maluco acertou que isso aqui era uma arara Mano, como é que o moleque acertou que isso aqui é uma arara, moleque? Cara Nem parece Então não parece Não, mas como é que você vai desenhar uma arara, pô? Como que desenha uma arara, filho? É difícil desenhar uma arara, não é fácil, tá ligado? Tá aí, mano Arara Igualzinho, pô Igualzinho Nossa Esses dois é horroroso Tá, não Vamos lá, vamos lá Vai dar bom Nossa, eu não faço a menor ideia como desenhar isso aqui Galera, eu já desenhei Eu não sei fazer a melhor ideia do que que é Caralho, velho Essa aqui é difícil demais, mano Não tem como saber, velho Eu devia ter procurado, né Como é que desenha uma arara Ninguém nunca vai acertar isso aqui Ah, mano Sei lá, tá ligado? Não consegui pensar em nada, velho Desculpa, mano Era uma caixa registradora, rapaziada Desculpa Mano, eu não sabia como desenhar isso aqui, cara Eu não fazia a menor ideia, cara Caixa registradora Mano, eu não fazia a menor ideia, velho Olha lá Não tá tão ruim Não tá tão ruim, tá ligado? Como que eu ia melhorar esse desenho, velho? Cadê? Cadê ele? Aqui Como que eu ia desenhar esse desenho? Olha lá Eu coloquei, tipo, o preço aqui Coloquei o negócio do troco aqui, ó Tá ligado? Ah, eu tentei, mano Tipo Como que eu ia desenhar isso aí, cara? Ah, desculpa aí Desculpa aí Não, esse aqui é difícil, pô Esse aqui é difícil Não tinha o que fazer Vamos lá Beleza E vai ser legal Eita, não foi Eita, não foi Eita, não foi Beleza Pelo amor de Deus Não acertar que é um maquinista isso aí Pode parar, velho Pelo amor de Deus, mano Esse aqui tá God Vai falar que esse aqui não tá God Tá parecendo uma costela, né? Por exemplo, pra pensar Pô, era um maquinista, rapaziada Pelo amor de Deus Esse foi honesto Esse foi honesto Vai, seja justo Seja justo Esse aqui foi honesto Vamos lá, vamos pro próximo Vamos pro próximo Eu não vi a seta, pô Não, mas aí Impossível Ah, que impossível, velho Calma lá Não, calma, calma, calma Caraca, velho Não, isso aqui Impossível, mano Calma lá, rapidão Vou até Eu vou até procurar aqui Impossível, velho Nossa senhora Tá, não Beleza Tá É, vou tentar, velho Nossa, desenhei com a minha cara Aqui Não tem como A borracha, borracha Beleza Eu nem vi que tinha Ah, 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 ah Mano, sei lá Beleza Beleza Humilde O Dagger O Dagger, velho O Dagger é muito cheatado O Dagger é muito cheatado Na moral O Dagger Ele usa algum tipo de Mano Sei lá, tá ligado Acho que o moleque Dropa um ácido Antes de vir a live Antes de vir a live Não é possível, tá ligado O moleque toma Um litro de cafeína Alguma coisa Esse moleque faz Não é normal, tá ligado O maluco acertar Um inalar assim Tá ligado E não é só um inalar Ele acerta vários Tá ligado Rapaz do céu Rapaz do céu Mas o desenho foi humilde Não foi não O desenho foi legal Valeu, Giovanni Seja bem-vindo Viu, meu querido Valeu pelo sub Foi suar Foi suar Vamos continuar Ok Dá pra tentar Aqui Dá pra tentar Tá Eita Seu cu Seu cu Como que você acertou a gaveta Eu nem desenhei a gaveta, cara Eu tava desenhando Uma 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 bancada Pra depois desenhar a gaveta Na bancada E você acertou a gaveta Ah Ah, mano Como, velho Não, na moral Tem uns moleque Tô falando pra você Tem uns moleque Que é muito chitado, velho Chutando Ah, o moleque Do nada A gaveta Ah Sei lá A gaveta Fodando-se A gaveta Aí Gaveta retangular Ah, a gaveta tem pé Agora Entendi A gaveta tem pé Rapaziada As gavetas Agora Você vê Você tira a gaveta Coloca Usa ela de bancada Agora Usa ela de mesinha Dá pra sentar Como assim, velho? Pô, os caras É muito chitado, velho Não tem como Opa Esse aqui é legal É... Ok Beleza Acertaram a língua Acertaram, acertaram Tá aí Esse aqui foi justíssimo Muito rápido Esse aqui foi Olha o chat, mano Língua Língua Briga Língua com M Sorriso Engasgado Chinês Gritar Doente Assustado Ai, mano Vamos lá Vamos pro próximo Nossa, cara Tá, não Beleza Beleza Tá aí Não, não acertou Alagamento Alagamento Caraca Um alagamento Desse aí, mano Tá aí Tá aí O Uriel acertou O poço é poço Esse aqui é tranquilo Eu falei Eu falei poça d'água É, então Era só poça Não precisava ser Poça d'água Vamos ver com aqueles olhos Valeu, viu Tá, beleza Beleza Vamos lá Caraca Caraca Mano Ô, louco Os caras É muito rato Forno Forno Micro-ondas Gabinete Nintendo Blu-ray Mesa de sinuca Calendário Retrovisor Não é da hora Ver quem acerta É da hora Ver quem erra Tá ligado Porque a galera Mano Cada um interpreta O desenho De uma forma Um é tipo Ah, TV TV Assistir Televisão Outro já é tipo Mano Sei lá Retrovisor Tá ligado O cara já pensa Já pensa Um pouquinho Totalmente diferente Vamos pro próximo Pô, esse aqui é legal Ô, louco Fala do Ghost, cara Tá aí Tá vendo Todo mundo vai no escorregador Mas aí alguém fala escorregar Tá aí, né Tomboágua Tomboágua Montanha-russa Graveto Tá aí Tá aí Sabe que não foi muito difícil, né Isso aqui não foi muito difícil Nossa, o que que é isso aqui Nossa, isso aqui é difícil, cara Nossa, isso aqui é difícil, mano Tchau Eu não sei como descrever isso aqui. Como que é isso? É, mano, eu não tenho o que desenhar mais. Sei lá, tá ligado? Não tenho o que fazer, cara. É máscara de oxigênio, não tinha o que fazer, velho. Não tinha o que fazer, tá ligado? Era máscara, todo mundo pegou que era máscara, tá ligado? Mas, mano, máscara de oxigênio, como é que ia saber, né? Fazer uma máscara de mergulhador. Ah, desculpa aí. Desculpa aí. Era só fazer uma máscara de mergulhador, assim, fácil, assim. Porque eu tenho nas minhas skills aqui fazer uma máscara de mergulhador com o mouse. Eu consigo fazer isso. Pô, ele tá me tirando. O cara é o Vicente Van Gogh. Tá, beleza. Vou tentar, velho. Vou tentar. Será que é difícil? Caraca, velho. É magro, velho. Que isso? Caraca, velho. Igualzinho, hein, mano. Se isso aqui vai ser... Mano, igualzinho, hein, velho. Vai falar que não? Tá igualzinho, pô. Que isso? Você é louco? Eu ia falar que não tá igual a isso aqui. Mentiu, mano. Você é louco. Tá idêntico, pô. Vamos lá. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Vou tentar. Presta atenção nesse detalhe Não é o sol Não é o sol Beleza Tá aí Isso aqui é da hora demais Isso aqui é muito engraçado Por que você tá me xingando Não tem nada a ver com isso O bagulho mandou desenhar arrepiado O bicho tá arrepiado Se você falar pra mim que isso aqui não é um bonequinho arrepiado Você tá de sacanagem Como que joga? Júlio, é só você digitar no chat Eu vou começar a desenhar o bagulho e você começa a digitar no chat O que você acha que é? Se você acertar, o bagulho acaba na hora E mostra seu nome aqui falando que você acertou, tá ligado? Vamos lá, vamos lá Beleza, beleza Vou tentar Que isso? Olha aí Olha aí Tá vendo? Nem Nem precisou de muito, pô Nem precisou de muito Já é Essa daqui, tranquilo, né? Mano, parece um livro Livro, ler Pronto, foi Nada a ver Cara, eu tava fazendo o livro Depois eu ia fazer uma pessoinha olhando pro livro, tá ligado? Mas não deu tempo Não deu tempo Alguém acertou antes, pô Vamos lá Vamos pro próximo Será que é fácil, hein, mano? Isso aqui não acertou, é gay Isso aqui não acertou, é gay? Isso aqui não acertou, é gay, hein? Gilete Calcinha Sinalizador Chave Vinho Carne Cone Pizza Pizza Pizza, velho Pizza Você foi longe, velho Em que mundo isso é uma pá? Mano, como você vai falar que isso aí não é uma pá, cara? Você tá louco? Isso aqui é uma pá, mano Você tá louco? Ah, isso aqui é fácil Isso aqui é fácil demais Isso aqui é tão fácil que eu vou até Dar uma dificultada nela aqui Aí, ó Tá vendo? Essa daqui Tá vendo? O problema é que só um acerta, né, mano? Tem que ser rápido O problema é que só um acerta, aí, ó Nossa Tá, beleza Vamos lá Vou tentar, vou tentar Vocês tem que pensar no que é No que é o a seguir Não é exatamente Isso aqui todo mundo sabe o que que é Só que, tipo É o que vem depois, tá ligado? Tá, beleza Mas aí agora Mano, desculpa, tá ligado? Não tem como ser melhor que isso aqui Cara, mano Véi, pensa Pensa Trabalha a imaginação, mano Todo mundo sabe que Beleza Humilde Tá aí, cara Olha o zaguete aí Como é que ele vem Mano, não tinha Isso aqui não tinha como, mano Peixe e zebra, véi Eu ia fazer o quê? Tá ligado? Nem ia ter Eu não sabia que existia peixe e zebra Mas, mano, o bagulho falou pra desenhar um peixe e zebra Eu desenhei um peixe e zebra, véi Depois onde, caralho? É o que eu falei aqui Mano, peixe Todo mundo sabe o que é o desenho de um peixe O peixe é alguma coisa Tá ligado? O peixe é alguma coisa É isso que eu tava falando O depois Tem que acertar o depois, pô Eu nem sabia que existia Acertei Aí, o zaguete Como é que vai Tá sério Tô falando Tem que pensar, mano Tem que botar a mente pra trabalhar, véi Beleza Tô, tê, 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 tê Não tem como ser melhor que isso Beleza Namorados, boneco de pano Thaís Carla Anel de casamento Engravidar Desigualdade social Desigualdade social erra mais, moleque Caraca, moleque foi longe, moleque foi longe com desigualdade Que isso Mano, não tinha como ser melhor que isso, tá ligado? Porque se eu desenho só o magro, vocês iam ficar Ah, pessoa, não sei o que Vocês não iam achar que aquilo ali é magro Aí eu desenhei um mais gordinho pra vocês, entendeu? Associar, tá ligado? A desigualdade social foi a mais, mano Vamos lá, vamos lá Nossa, cara Isso aqui, calma lá Não, isso aqui eu vou ter que procurar aqui Eu vou ter que procurar aqui Nossa, isso aqui é impossível Tem como dar Tem como dar dica? Mano Eu vou tentar Vou tentar fazer alguma coisa qualquer aqui, velho Tá, beleza Acho que todo mundo sabe o que é isso, né? Acho que todo mundo sabe o que é isso Só que, mano É um... Mano Nem eu sei Sei Mano Dizeta Eu não sei Ah, eu não sei Não tem como Não tem como, tá ligado? Eu procurei aqui, velho Eu não sei Eu não sei o que que é isso Ladrão Mano, era funileiro, velho Funileiro Funileiro Olha lá Funileiro Irmão Funileiro, cara E aí? Como é que eu vou desenhar isso aí? Aí Pô Como é que eu vou fazer isso aí, cara? Tá ligado? Não tem como, mano Cadê? Não tinha como, velho Tá ligado? Desenhava um funil É Aí, pô Aí você foi a mais Hum Hum Isso aqui é legal Cadê? Tá ligado? 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 Pô, não, não, na moral, na moral, na moral, na moral Beleza, pô, na moral, se o cara não acertar que é um sabão que tá no chão ali O outro maluco já, ô, ii, que que é isso aí, mano, tá ligado? Pô, mas fala que não foi a mais? O que que é o i? O i é, tipo, o cara derrubou o sabonete, mano, no banho, o cara falou, ii Tá ligado? O cara já ficou, ué, ii, ó lá, o cara derrubou o sabonete, vai ter que pegar o sabonete Entendeu? Pô, vai falar que não tem nenhum sentido, mano Vai falar que não tem nenhum Viajou muito Como que viajou muito, cara? Se alguém acertou, eu não viajei, mano Se alguém acertou, eu não viajei, cara Pelo amor de Deus Pô, tem duas pessoas tomando banho Tem um negócio, mano, rosa no chão, cara E o outro cara tá falando, ii Que que é aquilo ali? É um carro É uma lagoa É um vinho Que que é aquilo ali, cara? Desenhou chuva Que chuva, animal? Isso aqui é o chuveiro, cara Mano, meu Deus, mano Não, vou ter que ficar explicando os desenhos agora pra vocês É o chuveiro, mula Por isso que eu fiz o bagulhozinho em cima das gotas, cara Pô, que isso? Que banho na chuva o quê, cara? É o porra do chuveiro, cara Mas parece nuvem E eu que sou o drogado Aquilo parece uma nuvem pra você E o drogado sou eu Entendi Tá certo Não, aí Aqui acabou, velho Eu não sei como é que desenhei isso Tá, calma Sei lá, tá ligado Tá, beleza Mano, como que a pessoa acertou um rico aqui, cara? Caraca, mano Mandou bem, hein, velho Eu ia acrescentar coisa, hein Eu ia fazer um colarzão de ouro, tá ligado? Eu ia tentar fazer mais coisas Pra o cara parecer mais rico Mas nem precisou Só o dente de ouro já A galera já acertou Tá aí, ó Tá aí, tá vendo? Mano, tô falando Quando a pessoa Bota a cabeça pra trabalhar Ela acerta Ela acerta Mano, isso aqui é muito fácil, hein, mano Isso aqui é muito fácil, hein, mano Isso aí Tubarão, velho Tubarão, não Aí você tá de sacanagem Com a minha cara Mano, você não aceita Que isso aqui é um fantasma, mano Você é louco, cara Tá aí, mano Aí, o zaguete de novo, velho Que porra de fantasma é isso? Você já viu algum fantasma na sua vida? Quantos fantasmas você já viu? Eu já vi, pô O fantasma é que eu vi Era desse jeito aí Tá de sacanagem A culpa é minha A culpa não pode ser minha Ó, isso aqui é fácil, hein Você desenha feio demais Foi mal Aí o Picasso O Picasso tá no chat, hein, rapaziada Eu desenho feio, mas as pessoas acertam, cara Isso que é importante, tá ligado? O importante é as pessoas acertarem o bagulho Tá ligado? Dane-se se é feio Nossa senhora Calma lá Isso aqui é tenso, cara Nossa, ele se zera de sacanagem Isso aqui nem existe Nossa, mano Pode ser, pode ser Eu vou fazer isso aqui mesmo Seja o que Deus quiser Cara, a pessoa que acertar isso aqui O cara tá muito além Tá muito além Tá muito além O cara que acertar isso aqui Não tem como, tá ligado? É o melhor desenho que eu posso fazer, mano É o melhor desenho que eu posso fazer Banho Vou dar uma dica banho Banho A dica é banho A dica é banho Cara, era esse pedra pomes aqui, ó Olha o que que era, ó Pedra pomes Olha aí, velho Quer ver, ó Calma aí, a gente tá aqui, né Olha lá o que que é, ó Tá ligado? Mano, não tinha o que fazer, cara É um negócio que as pessoas usam pra tomar banho, se eu não me engano Pra lixar o pé e tal, tá ligado? Mano, o desenho foi justo e honesto Vocês não podem falar mal do desenho, né? O desenho tá igualzinho Infelizmente é um negócio, mano Difícil de acertar, mesmo Nossa, nem tempo de fazer o resto Tá aí, tá aí José acertou Vamos lá Essa aqui era fácil, né? Nossa, essa aqui eu não sei o que é Calma aí, eu vou procurar pra mim ter referência Tá, mano, esse aqui se ninguém acertar Eu vou dar dica Não, esse detalhe é importante Não tem como ser melhor que isso Mano, é uma cobra Caraca, acertaram Nossa, mano Que isso, brabo Brabo Era uma mamba, cara Era uma mamba, mano Mano, mamba é uma cobra, velho Não tem o que fazer, tá ligado? Quer ver? Vou colocar mamba pra vocês verem aqui, ó Olha isso aqui Olha aí, mano A culpa é minha A culpa é minha Olha aí É uma cobra cinza com o olho preto e língua preta, pô O que deu pra mim fazer, eu fiz O que tava ao meu alcance, eu fiz Né? Podia fazer uma manga Manga com mamba Não, sério Manga? Se eu desenhasse uma manga, você ia acertar que era mamba? Tá certo Tá certo Ô, esse aqui é legal, hein? Esse aqui é referência, ó Esse aqui, esse aqui é referência Vamos ver se alguém acerta Presidente Tá aí, pô Aí Tô falando Tamo junto e pedi aí Valeu pelo sub, cara Aí, tá vendo? Mano, é só desenhar o cara Sem um dos dedos Que a galera acerta, cara É impressionante, velho Tá aí, mano Rapaziada Pedicure Aliança Tá aí, cara Essa foi boa, né? Foi boa Eu podia ter desenhado o Lula Podia ter feito o bonequinho com a faixa presidencial Mas, pô Desenhei o cara sem um dedo Achei que ladrão fosse a resposta Ô, louco Olha aí, ó Olha a criticância aí, ó Filho do Bolsonaro tá no chat Hum, isso aqui é legal, hein, cara? Mas eu não faço a menor ideia como é que eu desenho isso Mas o que é legal é legal Calma Tá aí, mano Fala nele Tá aí, cara Carrinho de Rolimã Nossa, que saudade do carrinho de Rolimã, hein, velho Que saudade do carrinho de Rolimã, cara O carrinho de Rolimã era da hora demais, velho Eu coloquei só Rolimã É, tá vendo? Tá vendo? Mano Véi Colocar a palavra inteira em porta Colocar acento em porta Colocar traço quando tem traço em porta O bagulho é tenso, velho Esses caras são chatos Vamo lá Faltam duas, hein, mano Nossa senhora Nossa, que muito difícil, mano Calma, tô pensando Tô pensando como é que eu desenho isso aqui, cara Nossa, mano Mano Mano, calma lá Deixa eu ver aqui Tá, mano Seja o que Deus quiser, mano Tô pensando como é que eu desenho isso aqui Assassino 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 é a mais Mano, tá aparecendo um assassino, velho Tá aparecendo um assassino, meu Mano Mano, tá aparecendo um assassino, meu Mano 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 Não é assassino, velho Beleza Mano, caraca Como é que acerta um bobo desse, velho Deu-me junto, Franco Valeu pelo sub, viu Caraca Era parto Era parto Era que eu li parto ali Era operar, mano Era operar Aí como é que, mano Me diz Como é que raios Eu desenho isso aí, cara Eu desenho um assassino sem querer Mas eu tava tentando desenhar um médico Tá ligado Operando Quer ver, ó Operar Tamo junto, miauzeira Deus abençoe, viu Olha lá Operar, tá ligado Os médicos, ó Cuidando dos pacientes e tal Eu tentei fazer alguma coisa do tipo, mano Tá ligado O maior sorriso de coringa É, não era o sorriso Era a máscara, mano Era a máscara, velho Mas, mano, tudo bem Vamos lá Falta dois, hein Hum Isso aqui, ó Ó, ó, ó Tem que pensar, viu Isso aqui tem que pensar Tem que pensar Agora vai ter que pensar Ó, ó Ó Mano, o cara tem que pensar, mano Isso aqui o cara tem que pensar, mano Isso aqui o... Aí, zaguete Mano, o zaguete é muito brabo, velho O zaguete é muito brabo, cara Tá aturando, moleque Tá aturando, velho O maluco tinha que pensar Tô falando, velho Sobrancelha de taturana, velho Mano, quem nunca Viu um cara sobrancelhudo Ser chamado de sobrancelha de taturana, velho Quem nunca Todo mundo já falou isso pra alguém, cara Sobrancelha de taturana, velho Monocelha Não, cara É sobrancelha de taturana, cara Sabe o que é taturana? Vou mostrar pra vocês Taturana Ali, ó Taturana Tá ligado, ó Aí, mano Todo mundo que era sobrancelhudo Os caras falavam É, sobrancelha de taturana Não sei o quê Pô, mano O zaguete O zaguete é brabo, velho O zaguete é brabo Vamos lá Agora é o último, hein Esse aqui Esse aqui As pessoas têm que acertar só por isso aqui, ó Tá aí Nem precisou do resto Nem precisou do resto O Felipe acertou E aí, agora é o resultado? Fim do jogo Fim do jogo, fim do jogo O Gugu foi o que mais acertou O Gugu ficou com 115 mil pontos O Fibonacci ficou com 81 mil pontos O zaguete foi em terceiro lugar O slay ficou em quarto O Felipe em quinto Satoshi Rama em sexto De La Cruz em sétimo Ghost em oitavo José em nono Vitor décimo Biel em décimo primeiro Mas toda a rapaziada aí Mas toda a rapaziada aí Que participou Parabéns ao Gugu aí, cara Gugu, rei delas Venceu Venceu Ó, depois nós pode ir mais Depois nós pode ir mais Sem problema nenhum Gostei disso aqui Venceu Venceu